O Gnome é bem personalizável, ao contrário do que muitos imaginam A maior parte das mudanças mais drásticas que podem ser feitas vem de extensões Semelhante ao que você faz aí no seu navegador Elas são como tweaks modulares Você ativa quando quer, desativa rapidamente pra voltar a ter tudo como era antes Sem muita complicação Isso é bem interessante O workflow do Gnome não é compreendido por todos logo de cara Também puder, ele é bem diferente do que as pessoas estão habituadas Por isso a gente tem um vídeo aqui no canal Mostrando porque você está usando o Gnome, entre aspas, de forma errada O link tá aqui na descrição e seria muito legal se você conferisse No fim das contas, o computador ainda pode ter exatamente o funcionamento que você desejar no mundo Linux Por isso, hoje você vai conhecer 3 extensões que mudam de forma drástica a forma com que você interage com o Gnome Shell O que me lembra uma coisa, se você quiser mudar a forma com que você interage com a internet Não deixe de conferir os serviços de hospedagem da HostGator, o nosso patrocinador de hoje Não importa se você precisa de servidores compartilhados, VPS, até servidores dedicados Eles vão ter tudo isso pra rodar qualquer tipo de site Na descrição você encontra um link pra contratar os serviços deles com um descontinho bacana Que eles colocaram pros inscritos aqui do canal Beleza galera, sem muita enrolação, eu vou contar pra vocês quais são as 3 extensões Mas é importante que você saiba de alguns pré-requisitos pra usar elas É recomendado que você tenha um programa pra manipular essas extensões como o Gnome Tweaks ou o Extensions Talvez a sua distro até já venha com algum deles pré-instalados Você encontra eles na loja de aplicativos se você precisar E também seria interessante que você tivesse o navegador habilitado a instalar extensões a partir do site de extensões do Gnome Nós temos um artigo no blog Geolinux sobre isso e o link tá aqui na descrição Caso você tenha alguma dúvida, beleza? Acho que eu tenho que aparar o meu bigode Começando pela mais popular, talvez, a Dash2Dock Essa extensão modifica o comportamento da dock principal do Gnome Permitindo que você tenha uma dock que pode estar sempre exibida Com configurações de ocultação inteligente e coisas desse tipo Aquela barrinha lateral do Ubuntu, aquela que ele usa hoje em dia Na verdade é um fork justamente dessa extensão, a Dash2Dock Com ela você tem um monte de configurações diferentes, desde comportamento até visualmente mesmo Além de opções para mudar a forma com que você interage com os ícones dos programas Tem até algumas distros aí, além do próprio Ubuntu, que trazem ela instalada por padrão e você pode habilitar Utilizar ela certamente muda drasticamente como você interage com o Gnome tradicional A forma com que você vai gerenciar os aplicativos abertos e tal acaba mudando E o link para todas as extensões que eu for mencionar está aqui na descrição para ficar fácil aí para você A próxima extensão que eu quero falar é uma prima irmã da Dash2Dock É a Dash2Panel Ela também muda o comportamento da dock padrão do Gnome Mas ao contrário da Dash2Dock, a Dash2Panel também modifica a barra superior do sistema Levando tudo para uma única barra, criando um workflow pouco mais semelhante ao que você tem no Windows Com a barrinha que gerencia os aplicativos Muitas pessoas gostam desse visual por conta dela agrupar os programas de uma forma mais familiar E também possui uma montanha de opções de customização Que também vão desde ajustes visuais até ajustes funcionais A barra pode ser usada em qualquer lado da tela também Se você quiser usar em cima, embaixo, na direita, na esquerda, de acordo com o seu gosto E é possível configurar o espaçamento entre os ícones também E muito mais, inclusive alinhar eles ao centro para você ter um visual meio Chrome OS Ou alguma coisa assim Agora, antes de te mostrar a última Que é a de longe, a que mais modifica a sua forma de interagir com o computador Deixa eu te lembrar de clicar no like e verificar a sua inscrição no canal É bem rápido e ajuda a dizer para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo Assim é mais provável que um novo vídeo nosso apareça aí para você na sua home, beleza? Se você gosta de mesclar Tiling Window Managers com o Gnome Essa interface é simplesmente fantástica E sim, você ouviu certo, interface Essa extensão se chama Material Shell E ele é um shell substituto ao shell padrão do Gnome E a forma com que ele se comporta Você ativa ela por uma extensão Uau! É na verdade um projeto grande, você pode conferir até no GitHub Ela procura reorganizar a forma do Gnome Shell trabalhar Você vai ter uma barra na parte superior E uma barra no lado lateral esquerdo por padrão O Material Shell vai organizar automaticamente as aplicações que você abrir Assim como a extensão nativa do PopOS faz Utilizando esse sistema de Tiling Window Managers Colocando abas na navegação e itens em categorias que podem ser customizados O seu workflow vai ficar bem diferente Quando nada está aberto, você apenas vê uma caixa de pesquisa Onde você pode abrir ou pesquisar pelas suas aplicações De um jeito meio Android-like até O sistema de notificações fica na barra lateral esquerda também E sempre que possível a extensão Material Shell vai remover as barras de título dos aplicativos Para economizar um pouquinho de espaço Criando um pouco mais aquele feeling de Tiling Window Manager Com um simples clique você consegue mudar a forma com que as janelas são apresentadas Se você vai querer vê-las em la cheia ou divididas Se você vai querer fazer com que elas flutuem Tem uma montanha de teclas de atalho customizadas também para você utilizar esse ambiente E nas configurações da extensão você pode ajustar alguns aspectos visuais E mudar também a forma com que o sistema de gerenciamento de janelas se comporta Sem dúvida requer uma grande adaptação mudar para o workflow do Material Shell desse jeito Mas muitas pessoas que usam esse ambiente, usam esse sistema Tem dificuldade de mudar para qualquer outro mais tradicional Justamente por ter um workflow tão diferenciado E claro, se você quiser voltar ao normal é só desligar a extensão Essa talvez seja uma das coisas mais bacanas Inclusive isso me lembra que eu tenho uma dica extra para você Na verdade eu tenho duas dicas extras A primeira é que seria muito legal se você se tornasse membro aqui do canal A gente criou muita coisa legal para você que gosta de tecnologia como a gente gosta Para você que gosta de Linux, de open source Já são mais de 100 vídeos exclusivos para os membros Que vão desde cursos longos e curtos também para você assistir Até programas exclusivos, palestras, gameplays e muito mais Você pode assinar por R$19,99 para ter acesso a tudo isso E cancelar quando você quiser Entre os cursos estão curso de GIMP, curso de Blender, de Audacity, de Shell Script De Terminal Linux e muito mais Nós estamos sempre publicando conteúdo Essa semana inclusive nós teremos a publicação de um workshop de GIMP Que nós fizemos ao vivo na Twitch Disponível para todos os assinantes do Play Para quem perdeu lá ao vivo poder assistir com mais calma Pausando o conteúdo e tudo mais Editado para focar nas partes mais importantes E se você não quer fazer nenhum desses cursos ou não quer ter acesso a esse conteúdo Mas quer ajudar o canal Existe também uma forma de apoio chamada Golinux Start Que custa apenas R$2,99 e também tem algumas vantagens bem bacanas Dá uma conferida aí na descrição Agora, a segunda dica é uma extensão para governar todas as outras Token Feelings, né? E o nome dessa extensão é My Precious Quer dizer, não é esse o nome, né? O nome da extensão é Extensions, veja só Ela adiciona um ícone no seu painel superior E por aí você pode habilitar e desabilitar todas as extensões Conforme o seu desejo de um jeito bem rápido Se você curte o Gnome Não deixa de ver esse outro vídeo aqui que está aparecendo na tela Aqui onde eu mostro um pouco do meu desktop para você As coisas mudaram um pouquinho de lá para cá Mas já vai dar para você ter uma ideia de como eu organizo o meu ambiente de trabalho Até a próxima, valeu e falou!